Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero muito que sim e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da nossa série Atrações Imperdíveis. E no vídeo de hoje nós vamos falar da cidade de São Lourenço, que fica no sul de Minas Gerais e é muito conhecida por ser uma das maiores instâncias hidrominerais do Brasil. Faz parte do Circuito das Águas Mineiras e também do Caminho Velho da Estrada Real. Essa cidade é muito bonita, o povo é muito hospitaleiro e está assim, olha, de atrativos turísticos na cidade, viu? E é por isso que nesse vídeo eu vou te indicar 10 atrações imperdíveis lá de São Lourenço. Mas antes eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal se por acaso você for novo ou nova por aqui, tá bom? Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Bom, a primeira atração então que eu quero recomendar para vocês é o Parque das Águas. Eu estive lá e eu vou falar para vocês, é o lugar mais lindo de São Lourenço, pelo menos na minha opinião. Com certeza é um dos lugares mais bonitos da cidade, com 400 mil metros quadrados de muita natureza. Lá você vai encontrar um lindo lago com pedalinho, restaurante e lanchonetes. Tem também um balneário com vários banhos e tratamentos de spa. Mas o ícone desse parque são as nove fontes de águas terapêuticas com propriedades medicinais para você experimentar. E se você tem coragem, não tem medo de altura, vai dar uma voltinha no teleférico de São Lourenço. Com um trajeto de 600 metros, o teleférico de cadeirinha dupla te leva até o Morro do Mirante, onde você terá uma vista 360 graus da cidade, num percurso de aproximadamente 7 minutos. O local está sendo revitalizado para se tornar um centro de lazer com lojinhas e lanchonetes. E que tal fazer um passeio de charrete pela cidade? É uma forma diferente de conhecer São Lourenço, principalmente se estiver com criança. O passeio dura em torno de 40 minutos e passa por alguns pontos de interesse da cidade. Eles fazem uma parada no mercado municipal, caso queira. E lembrando que os cavalinhos são muito bem tratados e trabalham dia sim, dia não, para descansar. Agora, quer ter uma experiência única na sua vida? Faça um voo de balão. São Lourenço é muito famoso por causa desse atrativo também. A cidade tem o clima perfeito para esse passeio, que aliás, começa ao amanhecer e dura uma hora. A empresa mais conhecida na cidade que faz esse tipo de passeio é a Flat Balonismo. A experiência é incrível e é uma forma encantadora de ver as lindas paisagens de São Lourenço. E depois do passeio, você é recepcionado com um delicioso café da manhã. Lembrando que o passeio precisa ser agendado com pelo menos 10 dias de antecedência. E um passeio muito famoso pela região, que inclusive eu fui, é o Trem das Águas. Esse passeio é uma volta ao passado a bordo de uma autêntica Maria Fumaça. O passeio completo dura cerca de duas horas e te leva até a cidade de Soledade de Minas, onde o trem faz uma parada de 40 minutos e depois retorna para São Lourenço. Como esse passeio só é realizado aos finais de semana e feriados, compre seu ticket pelo site ou na bilheteria com antecedência. E tá achando que Minas não tem praia, uai? Tem sim! A Praia de Minas! Esse lugar fica numa fazendinha em meio às montanhas da Serra da Mantiqueira. Lá tem passeio de pônei, quadriciclo, pesca e, claro, a Praia de Minas. Um lugar com areia e um paisagismo que parece que você realmente está numa praia, em pleno sul de Minas. E o melhor é que você pode passar o dia e até mesmo se hospedar aqui. E a próxima atração que eu vou te indicar é a Rota do Café, principalmente se você gosta de turismo rural. É um passeio pelas lavouras de café em algumas fazendas. A visita é guiada e dura cerca de 4 horas e precisa ser agendada com antecedência. Você vai conhecer a lavoura, a torra e, claro, fazer degustação de café e alguns quitudes também. O passeio é aos sábados, das 8h ao meio-dia. E uma das empresas que faz esse tipo de passeio é a Unique Cafés. E é claro que você está lá em São Lourenço e não podia deixar de conhecer o centro da cidade. Ao passear pelo centro de São Lourenço, você vai encontrar o comércio da cidade com várias lojas e restaurantes. E um local muito bacana de visitar é a Vila Mineira. Um espaço todo colorido com várias lojinhas de presentes, artesanatos e também restaurantes. Aproveite para tirar fotos nos orelhões em formato de animais. Tem vários espalhados pelo centro. E se você quiser prestigiar a cidade, vá conhecer a aldeia Vila Verde. É um centro de compras em forma de chalés. Fica bem perto do Parque das Águas e lá você encontra de tudo. Artesanato, roupas e até produtos alimentícios. E claro que eu não poderia deixar de te indicar alguns lugares na cidade para você tirar aquela foto, caprichar no clique e, claro, postar nas suas redes sociais. Fica bem perto do Parque das Águas e as suas redes sociais. Fica bem perto do Parque das Águas e as suas redes sociais. Fica bem perto do Parque das Águas e as suas redes sociais. Pessoal, antes de encerrar o vídeo, eu quero te lembrar que eu fui para São Lourenço recentemente. Então, eu gravei vários vídeos por lá. Então, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link para a playlist, né, desses vídeos, caso você tenha interesse em assistir, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado, inclusive, se você gostou, eu espero um gesto muito carinhoso da sua parte, que é aquele like, é muito importante aqui para o canal, tá bom? Um super beijo e eu te espero no próximo vídeo. Tchau! Tchau!